Vivinha, a baleiazinha, de Ruth Rocha Vivinha, a baleiazinha, vivia muito tristinha, escondidinha, coitadinha. Não queria brincar, não queria folia, passava o dia na melancolia. Mas, também, as outras baleias mexiam muito com ela. E por quê? Veja você, porque Vivinha tinha nascido diferente. Vivinha tinha nascido estampadinha, cheia de bolinhas, listrinhas, florezinhas. A mãe de Vivinha dizia, vá brincar, minha filha, tomar um pouco de água. Mas Vivinha ficava em casa, curtindo sua mágoa. Quando Vivinha aparecia na janela, as outras baleias buliam com ela. Olhem a baleiazinha estampadinha, olhem a baleiazinha estampadinha. E Vivinha sofria uma agonia. O pai de Vivinha dizia, minha filha, você não tem por que se esconder. Você é mocinha, bonitinha. Você é diferente, muito mais atraente. Mas a baleiazinha respondia descrente. Até que um dia, apareceu no mar uma figura estranha, cheia de aparelhos amarelos, vermelhos. Aparelhos de iluminar, fotografar, filmar. Era o polvo Valdemar, que estava preparando um filme do fundo do mar. Foi uma correria. Quem queria filmar? Todo mundo queria. O tubarão queria fazer papel de nobre. E o peixe espada, com seu narigão, queria fazer papel de tubarão. A sardinha, vestida de bailarina, queria fazer papel de uma heroína. E o linguado, que tem dois olhos do mesmo lado, queria fazer papel de delegado. Mas não era nada disso que o Valdemar queria. O que ele procurava, era alguém diferente, original. Alguém que fosse mesmo sensacional. Sei lá, um peixe com plumagens. Um bacalhau cantor. Um siri trapezista. Uma ostra sambista. O que ele procurava, um dia a encontrou. Quando viu, por acaso, a baleia vivinha. Ela não é mesmo uma gracinha. E vivinha, virou estrela de cinema. Fez um monte de filmes. E ficou famosa. Vem gente de longe, ver sua casa amarela. Seu carro, cor de rosa. E vivinha, já não fica tristinha, por ser tão diferente. Agora, é vivinha quem dita a moda. Olha só a sua roda. Tubarões listrados. Pescadas de bolinhas. Olha só as baleias, cheias de florzinhas. Dizem que até gente está imitando, vivinha. Você já viu gente diferente? Sim, Salabim. Esta historinha chegou ao fim. Inscreva-se em nosso canal. Deixe seu like. Tchau!